A origem do show da vida no nosso planeta. E aí vai poder entender por que somos tão frágeis diante da força das águas dos oceanos. Motivos não faltam para que o homem passe a respeitar os oceanos. Essas águas salgadas são determinantes para a vida no planeta. Não é à toa que a Terra é chamada de planeta azul. 70% da superfície estão cobertos por água. Se a gente arrancasse todos os oceanos da Terra, ela ficaria assim. Pois é, o volume de água não é tão grande comparado ao tamanho do planeta. Mas água em estado líquido, nessa quantidade, nunca foi encontrada em nenhum outro ponto do sistema solar. Essa aqui é a famosa prainha, o paraíso dos surfistas cariocas. Você vê que mesmo no verão, que não é a melhor época para o surf, até que tem onda e tem uma galera na água. Agora, imagina no inverno. No inverno, as ondas aqui chegam a 2 metros e meio de altura. Quando quebram, quebram cheias de energia. Basicamente, uma transmissão da energia do vento. A energia das ondas deriva basicamente da atmosfera. É movimento de ar, atrito com a camada de superfície líquida e você transfere a energia da atmosfera para o meio líquido. Na praia, elas podem arrebentar com um impacto de várias toneladas. Uma força praticamente virgem, que cientistas querem transformar em eletricidade. Dependendo de como você montar esse tipo de equipamento, esse tipo de maquinismo, você pode ter uma geração de uma energia quase limpa. É com esse poder que os oceanos dão forma aos continentes. Mexem com o clima. E são uma das bases que mantém a vida na Terra. Mas nem sempre foi assim. Quatro bilhões de anos, nosso planeta era um ambiente infernal. Zero água na superfície. Mas felizmente, o principal ingrediente da vida já estava ali, escondido nas profundezas. Quando os vulcões daqueles primórdios entraram em erupção, foram liberados bilhões de toneladas de gases. Entre esses gases, vapor d'água. Ou seja, água em estado gasoso. Esse vapor foi se acumulando em nuvens, até que a temperatura dessa atmosfera primitiva baixou de 100 graus Celsius. Começou uma tempestade que durou centenas de milhares de anos. Assim surgiram os primeiros rios e oceanos. Mas isso gerou apenas cerca de metade do volume de água que existe hoje. O restante veio do espaço. Este é um cometa, filmado em 2005. Tem seis quilômetros de comprimento, feito de rocha e gelo. Para descobrir exatamente quanta água poderia sair de dentro deste corpo celeste, seitistas americanos forçaram a colisão de um satélite contra este cometa. E viram 250 milhões de litros de água despejados no espaço. Há 4 bilhões de anos, dizem os curiosos, milhares de cometas, carregados de gelo, se chocaram contra o nosso planeta. E assim, forneceram a água que faltava aos oceanos. Com o vagaroso movimento dos continentes, muitos oceanos surgiram e muitos outros sumiram do mapa. O Mediterrâneo, por exemplo, vive na Corda Bamba. Para existir, depende de uma minúscula ligação com o Atlântico, o Estreito de Gibraltar. Há 6 milhões de anos, a África e a Europa se juntaram. E essa passagem se fechou. Em 2 mil anos, toda a água do Mediterrâneo evaporou. Ele virou um deserto. Um estudo recente revela que o renascimento do Mediterrâneo só aconteceu depois de 700 mil anos. Um tsunami violentíssimo no Atlântico durou 2 anos e reabriu o Estreito de Gibraltar. A morte de um oceano leva milhões e milhões de anos. Eventos assim são praticamente impossíveis de testemunhar. Por isso, o que você vai ver agora, no extremo leste da África, é um marco. Desquitadores vêm de todo mundo para estudar esta rachadura, que surgiu no deserto de Afar, na Etiópia, há menos de 4 anos. Eles afirmam categoricamente que, a partir deste rasgo na Terra, vai nascer um novo oceano. Outras fissuras cortam esta região ao longo de centenas de quilômetros. Elas formam uma fronteira entre duas placas enormes de terra. Estão se separando. Em alguns milhões de anos, vai se abrir um oceano, que nossa geração jamais conhecerá. O planeta é muito dinâmico, não é como a gente pensa, que é uma coisa estática. O meu planeta que está parado é a gente que vive pouco. É, é, essa que é a ideia. Agora, com o aquecimento global, estamos voltando a esquentar nossos mares. Criaturas delicadas, como estas águas vivas douradas, e os forais do Pacífico, podem estar ameaçadas. Estes seres tão frágeis, sofrem com os mares cada vez mais quentes e ácidos. Nós temos que entender, nós não somos os mandatários da evolução, nós somos uma parte dela. E para a gente sobreviver, as outras coisas têm que sobreviver também. E é por isso que você não pode perder a nova série que estreia domingo que vem, aqui no Fantástico. Prepare-se para conhecer os segredos dos oceanos. As imagens são de tirar o fôlego. Domingo que vem, você é nosso convidado. Vamos juntos, desvendar os segredos dos oceanos.